Quem não conhece Massacre da Serra Elétrica, Texas Chainsaw, um dos maiores filmes trash aí de todos os tempos, ou no caso deve estar ali na galeria de todo mundo ali né, de repente dos filmes que mais gosta, trash e tudo mais, particularmente é um dos meus favoritos, eu gostei do último lançado, mas odiei muito o de 2017, foi um filme absurdamente ruim. Porém a gente vai falar hoje a respeito do Leatherface, o canibal, ou melhor dizendo, para os mais chegados, o Bubinha, vamos fazer aqui hoje o Weissberg do Bubba. Para quem está antenado aí nas notícias do Dead by Daylight recentemente na comunidade, a gente recebeu um baque aí, uma explosão, uma bomba de que o Bubba, o Leatherface, estará saindo do Dead by Daylight. Isso muito provavelmente pela questão aí de contrato e tudo mais, e que ele vai ter o jogo próprio dele, né, para quem não conhece Texas Chainsaw, uma coisa assim e tal, online lá, vai ser um jogo bem parecido com Dead by Daylight, tá pessoal? Vai ser um jogo focado, estilo aquele jogo do Jason, sexta-feira 13 e tudo mais, dos mesmos criadores inclusive me falaram, e eu estou bem ansioso para jogar esse game, realmente estou bem ansioso mesmo, e quero jogar esse jogo e trazer aqui para o canal. E até por isso eu gostaria de fazer hoje o Weissberg do Bubinha aqui no canal, né, homenagear o nosso querido Camper Master aqui no canal com este querido Weissberg. Para quem não conhece os vídeos de Weissberg, obviamente falando que rapidamente, né, de forma resumida, a gente vai pegar um tema, um personagem, alguma coisa do mundo Dead by Daylight especificamente aqui no canal, e vai destrinchar ele em algumas camadas de um Weissberg, a parte visível, né, uma parte mais tranquila, a parte um pouco submersa, falar um pouquinho mais a respeito do personagem, até chegar nas profundezas, que seriam os podres desse personagem, né, falar algumas coisas ali um pouco mais complicadas e tudo mais a respeito desse tema, fechou? E hoje o tema, no caso, seria o Leatherface. Então, sem mais enrolação, o like de vocês é muito importante, o comentário também ajuda demais, se vocês acham que eu falei muita besteira, se vocês concordam, discordam, acham que eu esqueci de mencionar alguma coisa a respeito aqui, vocês podem deixar nos comentários que é sempre muito, muito útil, fechou, pessoal? Então vamos lá para o Weissberg do Bubinha. Música Leatherface é um killer que foi lançado no dia 14 de setembro de 2017 no Dead by Daylight, e com ele não tivemos nenhuma música temática, também não tivemos nenhum mapa. Há quem diga que o mapa de Coldwind veio junto com o Leatherface, que é o mapa dele, né, ou o mapa do Hillbilly também, mas não, pessoal, não tem nenhuma ligação até onde eu procurei que Coldwind seria um mapa que veio junto com a DLC do Leatherface, não. A DLC do Leatherface, ela basicamente é uma DLC exatamente igual a DLC que foi do Ghostface, do Pânico, veio absolutamente, unicamente o Leatherface nesse tempo, não veio absolutamente mais nada, não veio com música tema, até porque não tinha, os killers não tinham nenhuma música tema na época, hoje em dia cada killer que sai, sai com uma musiquinha tema, behavior tá fazendo e tal pra cada killer específico, né. Sempre vem um mapinha novo a respeito daquele killer com aquela temática, sempre vem um sobrevivente também, né, pra dar um lado aí pros sobreviventes e tudo mais, um perks novos pros sobreviventes e tudo mais, mas não, no caso do Bubinha em 2017 veio apenas ele com três perks aí, e a gente teve perks muito, muito utilizados. E o Bubinha, ele é um killer que, ele simplesmente tem uma altura aí alta, ele corre em torno de 4.6 metros por segundo, que seria a velocidade padrão aí de todos os killers de Dead by Dealers, alguns tem dash, como por exemplo, Blight, Face Walk e tudo mais, outros são um pouco mais lento, porém tem um range um pouco maior de dano, certo? Mas ele seria um killer bem padrão, porém com um único especial que seria o seu insta-down. A gente tem ali uma serra elétrica que proporciona um insta-down em cadeia, simplesmente vai derrubando tudo o que tiver na frente dele de forma dominó, né. O Leatherface tem aí uma prospecção de derrubar todo mundo de forma muito rápida, apesar de não ser algo tão simples de se fazer numa partida, correto? Então ele é um killer aí bem básico dentro do Dead by Dealers, um killer que nos MMRs mais baixos contra sobreviventes iniciantes, ele é um killer que se sai muito bem e ganha partidas de forma bem facilmente, mas contra sobreviventes de um MMR mais alto, ele acaba sendo um killer bem chacoteado, bem zoado e bem difícil de lidar contra sobreviventes muito, muito, muito experientes. Então aí basicamente na parte visível do nosso Iceberg, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o personagem, o lançamento dele, a forma como ele foi lançado e a forma como ele funciona dentro do Dead by Dealers, né. É um killer padrão de insta-down, lançado aí em 2017, então a gente já pode considerar ele como um dinossauro dentro do Dead by Dealers, já tem muito tempo e olha só, em 2023 a gente vai perder o licenciamento desse querido, maravilhoso, Bubinha. Passando pra parte submersa, aqui a gente vai falar a respeito dos perks que esse killer trouxe pra dentro do Dead by Dealers. A gente tem aí então três perks oficiais do nosso querido Bubba, que seriam Knockout, a gente também teria o perkzinho chamado Franklin's Demise e ele, obviamente, o perk mais overused de killer de todos os tempos, na minha opinião. Barbecue em Chile! Toda vez que engancha o Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganha 25% de stack a cada Survivor diferente que engancha. Barbecue em Chile! Barbecue em Chile! Barbecue em Chile! Barbecue em Chile! Eternizado até pelo Souls a Soul. Barbecue em Chile, né, pra quem não conhece. Um dos perks mais utilizados, desde que o Bubba veio pro jogo, com um efeito extremamente viável e recompensador em todos os casos, onde você hookava uma pessoa, ganhava um stack, e com 4 stacks, ou seja, hookando os 4 sobreviventes diferentes, você dobrava os pontos aí, pós partida de sangue. Então você ganhava muito, muito pontos. Se você fizesse 30k ali, você saía com 60 mil. Então farmava blood points muito facilmente com esse perk. Hoje em dia, depois da reformulação de perks, nerfs e tudo mais aí no meta, esse perk perdeu essas stacks, né, e essa multiplicação, esse dobro de blood points depois da partida, né, e ficou um perk focado única e exclusivamente na leitura de aura, que também era outra coisa extremamente viável pra esse perk, e um dos motivos de todos os killers 99,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 tava fazendo gerador mais afastado de você, se tinha alguém se curando no canto do mapa e tudo mais, um perk que se tornou extremamente overused, né? E passou aí basicamente 5 anos aí, 4 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, desse perk sem nenhuma mudança nele, né? Obviamente todo mundo que jogava de killer, ou perdão, de sobrevivente aí, sabia. Vai botar no gancho, se esconde no armário, ou se esconde atrás da aura do gerador, porque literalmente todos os killers utilizavam essa perk. Uma perk extremamente overused. E obviamente, falando um pouco mais do poder deste killer, né? Falando ali da sua serra elétrica, é um poder que também é muito fácil de se utilizar, mas também não é muito simples de se utilizar. Contra Bom Sobre Eventos é um perk que simplesmente, perdão, um poder que simplesmente você vai sair derrubando pallet pra tudo quanto é lado, e cortando pallet até acabar todas as pallets do mapa. Se você cair de buba aí num The Palette Game, né? Ou The Game, melhor dizendo, vai ser muito triste a tua vida, porque você vai simplesmente virar um lenhador de tanta pallet que você que vai quebrar no mapa com o bubinha, mano. Porque todo mundo vai gastar tudo e não vai deixar você dar uma serrada em ninguém. É um poder que é muito interessante em Zona Morta, mas em Loopings ele é um pouco complexo. Se você bater a serra, você toma um instrumento muito grande. Ele é um killer que é muito recompensador se você conseguir utilizar a serra, mas também não é algo muito simples. E levando isso a um outro ponto a respeito do poder dele, a gente pode chegar ao porquê que o poder dele levou a uma toxicidade tão grande dentro do Dead by the Glitch. Vamos falar um pouco melhor disso nas profundezas desse Iceberg. Chegando na parte onde eu mais queria do vídeo, as profundezas do Iceberg do buba, e com certeza vocês também, a toxicidade que esse personagem trouxe pra dentro do Dead by the Glitch. Não é de hoje que a comunidade do Dead by the Glitch é extremamente tóxica, o pessoal se xinga, briga por qualquer coisa, nada tá bom, sempre nerfa isso, muda aquilo, etc. Não é nada novo, né? Antes mesmo do nosso querido bobinha ser lançado, a gente já teve camperagem, tunelamento e tudo mais. Não é algo novo, não veio com ele. Não foi ele quem criou isso dentro da comunidade Dead by the Glitch, dentro da gameplay. Porém, esse killer depois que foi implementado, a intenção, ou melhor dizendo, a camperagem, a palavra camperagem, a estratégia camperagem, porque queira ou não, você é uma estratégia, foi levada a um outro nível. O buba, por ter um poder extremamente fácil de se utilizar, é também um poder extremamente fácil de campar. Não tem como você ter uma chance 100% segura de salvar contra um buba que esteja literalmente plantado do lado de um gancho. Então, se você caiu e foi pra um gancho e está em cal com seus amigos, não peça pra ninguém te salvar se o killer for um buba e ele literalmente não sair do seu lado. Esquece, não vai ter o que fazer. Se todo mundo para e fica, ah, eu vou tentar ir aqui, eu vou tentar passar sem que ele perceba, vai dar merda, vai cair todo mundo, todo mundo vai entregar a partida de mão beijada pra ele e justamente isso que um buba quer, um buba camper, né? Literalmente, é o killer que nasceu pra campar dentro do Dead by Daylight. É o killer que não tem nenhuma penalidade por estar campando. É o killer que simplesmente é escolhido e feito pra campar. É o killer feito pra campar dentro do Dead by Daylight. E não tem nenhuma estratégia. Se tiver, por favor, eu gostaria de saber, porque dentre as minhas 3 mil horas de jogo, nunca entendi, nunca vi uma estratégia extremamente efetiva contra um buba que esteja campando plantado do lado do gancho. Ah, mas você pode me dizer que utiliza uma bombinha, cega ele, dá um instablind, aí vai alguém por trás ali e salva. Isso só colaria contra um buba muito bobo. Um buba bobo. Isso sim, com certeza, funcionaria contra um buba bobo. Que literalmente não olharia pra cima. Um buba inteligente que tá na intenção de campar, ele fica plantado do lado do gancho, olhando pra pessoa e olhando pra cima ao mesmo tempo. Obviamente impossível de ser cegado. E se ele vê que alguém encostou no gancho, ele aperta o direito, carrega a sua serra e não há nada que a gente possa fazer. Então é o killer que trouxe uma mecânica de camping absurda e sem nenhum tipo de counterplay. Não tem como a gente conterar a camperagem do buba. E isso levou ele a ser o killer mais odiado da comunidade de Dead by Daylight inteira. Quando se fala em buba nas comunidades, o pessoal tem nojo, o pessoal tem repúdio, o pessoal odeia esse personagem. Por mais que o pessoal goste dos filmes e tudo mais, mas dentro do Dead by Daylight, ele é um personagem extremamente odiado pela sua tamanha toxicidade. E eu entendo camperar, segurar alguém no gancho até entrar no struggle e tudo mais, é uma estratégia válida. Eu não ligo pro killer que tunela, que campera, que usa noed, que usa isso ou aquilo. O killer joga do formato que ele quiser. Porém eu tenho uma certa ressalva quanto alguém que caiu e o killer bota no gancho e fica olhando pra ele com 5 geradores restantes. Sim, existe. E isso é muito comum com bubas, né? Porque você tá literalmente estragando a experiência de jogo daquela pessoa que está no gancho. A pessoa entrou pra se divertir, pra dropar umas paletes, pra fugir do killer, pra fazer um geradorzinho, fazer um totemzinho, testar algumas perks e tudo mais, e ela vai ter que ser obrigada a passar 3 minutos, ou 2 minutos e alguma coisa ali, eu não me lembro exatamente quanto dura o gancho por completo, no gancho, olhando seu personagem morrer até ela ir pro pós-partida, perder MMR, fazer pouco ponto, ter gasto todo o tempo da vida dela de procurar uma partida pra simplesmente ser camperada por um buba que literalmente provavelmente foi amassado em alguma partida, está ali com seu ego extremamente ferido e precisou entrar numa partida pra estragar a experiência de alguém, já que a experiência dele também não foi muito legal na última partida, então ele entrou com essa intenção de estragar a gameplay de alguém. Então ele é um killer que é extremamente odiado, ele é um killer que obviamente não teria como eu não falar pra vocês aqui que a parte mais profunda desse iceberg seria os podres desse killer, seria a tamanha toxicidade que esse killer trouxe pra dentro do Dead by Daylight. Eu gosto muito de jogar de buba, é um killer divertidíssimo quando você utiliza a serra dele, faz um moonwalk serra, faz isso, faz aquilo, ele é um killer muito divertido no contexto geral, ele é um killer divertido de se jogar contra sobre eventos medianos e tudo mais, até sobre eventos meio ruinzinhos, ele acaba sendo um killer extremamente divertido, dando boas risadas, ele e o pessoal fugindo, não sabendo exatamente o que fazer contra ele, contra pessoas um pouco mais experientes, ele acaba sendo um killer bem frustrante, realmente um killer bem ruim de se jogar, mas ainda assim não justifica você entrar numa partida pra simplesmente ficar parado na frente de um gancho. Então ele é um killer que é muito utilizado pelo pessoal pela intenção de querer estragar de alguma forma a experiência de outros sobreviventes. É meio difícil até a gente entrar numa partida e achar uma partida onde um buba não campere, é realmente bem difícil, normalmente eles começam jogando normal, mas acabam tomando dois, três geradores ali e acabam camperando não tendo mais muito o que fazer, até porque o killer em alta MMR não funciona muito bem. Mas, pessoal, isso é o vídeo de hoje, eu gostaria que vocês deixassem um like de vocês, se eu esqueci de falar alguma coisa, adicionar um pouco mais nesse iceberg aqui, gostaria que vocês deixassem nos comentários e tudo mais, e obviamente nas partes mais profundas desse killer não teria como eu deixar de fora a toxicidade, o camping que esse killer proporciona dentro da comunidade, né? E por ser o killer mais odiado de todos os killers, a gente teria o Freddy nessa lista de killers odiados, a gente teria também a Nurse, a gente teria o Spirit, a gente teria o Blight, que também é um killer muito odiado, mas o Bubba, com certeza, se comparado com eles, não está nem perto. Se você fala de Bubba nem da comunidade, o pessoal tem nojo, tem repúdio sobre esse killer aqui. Agora vai estar saindo, e muita gente está até comemorando a saída dele do Dead by Daylight, acredite ou não, o pessoal está soltando até fogos de artifício aí, nas ruas aí, comemorando a saída do Bubba. Obviamente o killer não vai ser deletado, para quem é mais novo no jogo, o killer não vai ser deletado de todas as contas. Quem tem ele vai poder jogar normalmente com ele, então você ainda vai poder cair numa partida contra o Bubba Camper, hein? Cuidado! Porém, quem está chegando agora no Dead by Daylight não vai ter mais a opção de comprar esse killer depois que ele for removido do jogo, assim como o conteúdo que a gente tinha de Stranger Things, que eu fiz um vídeo bem legal um tempo atrás, falando sobre a possível volta ou não desse conteúdo de Stranger Things. Fechou, pessoal? Então, obrigado a todos aí que assistiram o vídeo até aqui, e se você assistiu, não esquece de deixar o like, comentário é muito importante, e comentem aí, pessoal, se eu esqueci de alguma coisa, se vocês discordam, é muito importante. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado mesmo, vocês são fodas, e cuidado aí, hein? Pessoal aí está jogando de Bubba, literalmente, para acampar e garantir as últimas horas desse killer aí dentro do jogo. Grande abraço, valeu, falou, e eu fui Guigão saindo aqui, valeu! Tchau, tchau!